Quem sofre de depressão precisa ser acompanhado por um nutricionista. Isso porque a depressão é muito associada à neuroinflamação. E isso, cronicamente, aumenta o risco de problemas ainda mais sérios, como a demência na velhice. Para avaliarmos a neuroinflamação, podemos pedir um conjunto de exames, como o RDW, que se estiver acima de 13, já é preocupante, 14 mais ainda, 15 mais ainda. Podemos pedir a proteína C-reativa, a ferritina, o VHS, a homocisteína. E aí, ferritina acima de 150, homocisteína acima de 9, proteína C-reativa acima de 3, já nos preocupam. Existem outros exames. O VHS mesmo, o valor de referência varia conforme a idade, de acordo com o sexo também. Mas temos também a proporção de neutrófilos para linfócitos. Então, se neutrófilo tiver uma concentração duas vezes superior a linfócito, isso indica também muita inflamação. E, por fim, temos o exame de lactato desidrogenase, que não deve ultrapassar 180. E aí, muita gente, quando pensa em dieta, pensa dieta para emagrecer, dieta para engordar, dieta para ganho de massa muscular. Mas, na verdade, a alimentação é super importante para que a gente consiga manter o corpo desinflamado. A principal estratégia para desinflamar é justamente a dieta anti-inflamatória, rica em alimentos de origem vegetal, rica em ervas, em condimentos, em chazinhos e alguns suplementos, se necessário. Então, um bom nutricionista pode te ajudar nessa questão. E antes da consulta, você já pode ir reduzindo a quantidade de alimentos ultraprocessados que você consome. Evite alimentos empacotados, cheios de açúcar, cheios de gordura. Faça a alimentação em casa, o mais natural possível. Pratique atividade física. Estudos mostram que práticas integrativas, como yoga, como o uso de óleos essenciais, como meditação, podem te ajudar também nesse combate à inflamação. Acompanhe lá no meu outro canal algumas dicas sobre essas outras áreas. Tenho ali algumas meditações guiadas para você. E lá no meu site, andreatorres.com, você consegue também acesso aos meus cursos sobre inflamação. Eu tenho um curso também sobre meditação, curso sobre práticas integrativas, yoga. E, além disso, você pode também ali marcar uma consultoria se precisar de ajuda. andreatorres.com, nesse caso, barra consultoria. E aí E aí E aí